Olá queridos tripeiros, a Colômbia é um país não muito visitado pelos brasileiros né, mas deveria porque é um lugar surpreendente, fazer a dobradinha Bogotá e Cartagena pode ser um bom início, então nesse vídeo eu vou falar sobre Bogotá e trazer uma lista com 20 dicas para você visitar nessa cidade. Tem parques, restaurantes, onde se hospedar e o que visitar. Comece a sua viagem pela capital, afinal de contas os voos do Brasil chegam por lá. Aliás existem voos direto para a Colômbia e a viagem leva menos de 6 horas. E fique de olho nas passagens, vira e mexe a Vianca, a colombiana, não aquela lá que faliu, faz promoções de voos para lá. Já vimos passagem por menos de 1.200 reais em promoção e no nosso caso pagamos executiva para lá por 3.000 reais. Em Bogotá nós já nos hospedamos em dois lugares, no Hilton do Financial District e no NH Bogotá. E olha, definitivamente gostamos muito mais do NH. Não pela qualidade do hotel em si, porque ambos são ótimos, mas pela localização. O hotel NH fica na região de Chapineiro, perto da Zona Rosa, que eu não faço a mínima ideia do porquê chamar assim. E da Zona T, são duas ruas em formato de T que são fechadas só para pedestres. E essa região é muito gostosinha, é um lugar bem agitado, com bares, lojas, movimentos de rua. É um local assim com aquele ar super turístico que todo mundo gosta. Tem shopping, tem hard rock, tem um restaurante que é uma filial de um restaurante muito maior que você precisa ir e eu vou falar dele pra você agora. Andres de Si é uma miniatura de Andres Carnes de Rez e fica dentro do Shopping ao Retiro. É um lugar super turístico e mesmo sendo uma miniatura de Carnes de Rez, você ainda vai ficar impressionado. Primeiro pelo tamanho do cardápio, foi o maior cardápio que já vimos e tem de tudo. E depois pela decoração, o espaço é muito original. Imagina uma decoração criativa, colorida, com poucas referências americanas. Não tem lugar igual. E o legal é que do nada passam atores fantasiados, uma música sobe, uma galera começa a cantar parabéns, daí a pouco passa assim, outros artistas deitados em cima de skates, fingindo, tá nadando, vem palhaço, vem cantores. Meu, é tudo muito diferente e eu nunca vi nada igual em nenhum lugar do mundo. E agora se você tiver mais tempo, visite a matriz, o Andres Carnes de Rez, que fica em Chiá, na Grande Bogotá. E lá sim, você vai pirar com tantos ambientes. Gente, essa dica já vale o like, né? Então já deixa um joinha aqui embaixo, se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho das notificações, pra você ficar sabendo quando lançarmos vídeos novos. A comida colombiana é muito boa. A carne foi uma das melhores que eu já comi, fora que tudo lá é super temperadinho, com sabor bem familiar, que agrada muito os branuleiros. Tem até arroz e feijão e uma espécie de pão de queijo que eles chamam de pandebono. Experimente a bandeja pais, é uma espécie de PF com arroz, feijão, carne e pururuca. Ajiaco é uma sopa que lembra muito a canja de galinha, mas é assim bem mais gostosa. Arepa, que é um pão de milho ou fubá com manteiga e às vezes vem recheado com carne. Pantacones, pedaços de banana frita que é servida com vários tipos de recheio. Frijoles rancheiros, que é uma feijoada colombiana. E gente, dá até pra você comer formiga em algumas épocas do ano. E um doce que também amei, você vai encontrar em barracas de ruas no centro da cidade, são as obléias. É um biscoito bem fininho e eles colocam o recheio na hora. E aí eles fecham em você ter um biscoito recheado fresquinho, com recheio cremoso. Gente, eu comi o de doce de leite com coco e era uma delícia. Vocês têm que experimentar. E por ser um país de clima incrível, há muitas frutas e elas são muito saborosas também. Você pode experimentá-las em natura ou em sucos. Suco ou sorvete de borajó, uma fruta que supostamente tem propriedades afrodisíacas. A lulada ou suco de lulo, uma fruta meio azedinha e amarela. Suco de uchuva, uma fruta que no Brasil dizem chamar camapu e que tem propriedades medicinais. A limonada de coco também vale muito a pena experimentar. E pra quem gosta de café, não se esqueça de experimentar o café colombiano, que é mais suave do que o nosso café. Tem também a água de panela, que é uma espécie de chá de rapadura. Canelazo, que é um quentão com canela. No quesito locomoção, não achamos a cidade muito fácil de se locomover utilizando o transporte público. Não há metrô e os ônibus não nos pareceu passar em todos os lugares, então utilizamos bastante Uber e táxi, que são baratos por lá. Mas gente, se prepare que até tem mais trânsito por lá do que alguns bairros em São Paulo. Gente, acredite, nesse mundo tem lugar com trânsito mais caótico do que no nosso país. Pra conhecermos a cidade, contratamos por dois dias um motorista indicado pelo hotel. Serro de Monserrate é um morro bem no alto da cidade. De lá dá pra você ter uma vista assim bem linda da capital colombiana. Lá também fica a Basílica do Senhor Monserrate. Então, aos finais de semana, se prepare pra filas enormes de fiéis que vão à igreja e à missa. E pra você chegar lá em cima, dá pra você subir de teleférico ou funicular e vale muito a pena. Bogotá tem muitos parques bonitos, arborizados, organizados com várias atividades pra crianças. Parque de lá 93 é menor e mais aconchegante. Mas se você gostar de árvore grande, vá até o Simon Bolivar. E nesse dia, se ainda sobrar algumas horas, visite a Catedral de Salsipa, como que é? Catedral de Salsipaquirá, que fica a 180 metros embaixo da terra. Só que ela fica a duas horas de Bogotá, então é necessário realmente ter tempo pra ir pra lá. Porque, gente, olha só como é grande e bonita. Veja só aqui essas imagens. Há excursões que saem do parque de lá 93, inclusive lá Candelária, foi por onde começamos o nosso passeio no centro histórico. Nesse bairro é super legal você andar sem pressa, porque você também vai ver o contraste da arte de hoje através dos grafites, cafés modernos e gente jovem. E é lá também que ficam os principais pontos turísticos da cidade. Exatamente nessa praça, Bogotá foi fundada e ainda há muitos resquícios da arquitetura colonial por lá. Então existem muitos locais legais pra você ver e além disso tem músicos e foi lá que comemos as obléias de rua. Museu Botero, aquele artista que imprime as formas exageradas ou gordas em suas obras. Vale muito a pena ir por ter um acervo de mais de 200 obras de Botero. E há também outros artistas como Picasso, Miró e você ainda visita um belo jardim no interior da mansão. A Casa da Moeda também vale a pena dar uma passada e não pra fazer planos mirabolantes como na série Casa de Papel. Mas é interessante a visita porque lá eles expõem milhares de moedas que já circularam pela Colômbia. A Praça Central de Bogotá fica no coração do centro histórico da capital da Colômbia. Cercada por quatro prédios importantes, o Palácio da Justiça, o Palácio Lievano, o Capitólio Nacional e a Catedral de Bogotá. Aliás, vale a pena dar uma espiada nesses quatro prédios nem que for por fora. São bem imponentes e muito bonitos. O Museu del Ouro é um dos maiores museus de ouro do mundo. Ele mostra o uso do ouro nas comunidades pré-colombianas da região com inúmeros artefatos feitos pela metal. Igrejas também são muitas e não podia ser diferente em um país colonizado pelos espanhóis, não é mesmo? Uma que se transformou em museu e vale a pena ir é Santa Clara, com um teto de caíro queixo. E há também obras de artes em todo lugar. Outra dica, leve dólares porque não aceitam muito o real por lá. E leve também um guarda-chuva porque sempre dá uma chovida de tarde. Nós fomos em outubro e choveu todos os dias. Em outubro lá era verão, mas a cidade fazia um friozinho. Então leve agasalhos mesmo que seja verão e consulte o seu médico para se preparar para uma altitude maior que você está acostumado. Nós tivemos dores de cabeça e secura na boca. Mas assim, para nós foi só isso, mas vimos várias pessoas passando mal por lá. E o que o pessoal geralmente fazia para dar uma amenizada era tomar chá de coca natural. Bom gente, curtindo esse vídeo? Então deixa aí o like, se inscreve no canal, não se esqueça de ativar o sininho das notificações porque semana que vem falaremos sobre a romântica cartagina. Gente, um super beijo, uma ótima semana a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo.